Olá, meus amiguinhos. Sejam bem-vindos ao ZigZag, mais um episódio das crónicas de ZORRU. Super, pega like, subscreva, ativa o sininho. E hoje, com o Diego, novamente, vamos para a nossa oitava missão. Oitava missão, que se chama o Refúgio do Académico. Escolhe um ponto de entrada. Eu vou fazer uma entrada furtiva com o ZORRU. O munastério roubou um baú dos XU-MACH. Para ficar com o conteúdo, roubou de volta e devolve-o aos legítimos donos. O ZORRU é sempre assim, sempre a fazer coisas boas aqui pela humanidade. Eu devia fazer um ataque furtivo. Que era tipo, roubar um cofre e ir embora sem ninguém. Precisas de uma chapa para abrir o baú. Procura pistas onde ela possa estar. Devia-te fazer um ataque sem ninguém mudar por ela, não é? Mas naquela mesa doanhão, eu queroholdar-os querida-os, o ZORRU. PODOver bem, muita gente. PODOVER. 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 Opa! Ah, isto é triste! Ok! Olha o gordão! Ah, verdade! Pensei que o gordão ainda estava prontinho! Vou levar mais! Olha a parte do mapa! Uma parte do mapa com pistas! Com pistas! Hahaha! Para aqui! Ah! 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 Um... Ah! Ah! Onde é que está o mapa? Onde é que está o mapa? Onde é que está o WALL-E? Onde é que está o mapa? Onde é que está o WALL-E? Ah, mapazinho para sermos grandes, lindos e flotas. Está ali mais parte do mapa? Isto é um super K.O. Espera, espera, não vou ligar assim de cima. Vai, um super que o. Ok, aqui está tudo limpo, mas tem de ter cuidado, que eu estou quase para morrer. Estão em banho? Olha, olha, olha. Está bonita, está? Onde é que ele vai? Está doido. Ah, agora já deu. Ok, já está no mapa completo. Pogas, já está no mapa completo. Pogas, já está no mapa completo. Ok, eles vêm aí. Eles vêm aí. Bora, 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 bora. Ainda vamos ao longo do nosso. Vamos ao longo do nosso! Há! Ah! 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 Ah, ah! 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 Vamos lá. 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 Adiós. Vamos lá. Até a próxima. Bye. Vamos lá. Bye. 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 Bye.